Olá, gente, do meu canal, do nosso canal, Edson Amarra, gente, vou estar trazendo agora um vídeo pra vocês, vou mostrar pra vocês, passo a passo, como é que você consegue moedinhas na Shopee, tá bom, gente? Quem é que não gosta de fazer aquela comprinha baratinha, aquela comprinha que você é apaixonada, aquela comprinha fofa na Shopee, que só você só encontra na Shopee, gente? Então, vou estar mostrando pra vocês como é que você consegue as moedinhas, tá bom? E os cupons também, gente, que tem os cupons de frete de graça, tá bom? Então, vejam aí, passo a passo, gente, não se esqueça aí, gente, de se inscrever, se inscreva aí no meu canal, por favor, dê aquela curtida, gente, dê o seu comentário. Se você tiver, gente, perguntas, alguma curiosidade, pode botar aí, que eu vou estar lhe respondendo, tá bom, gente? Então, confira aí o nosso vídeo, espero que vocês gostem, não se esqueça, deixa aí sua curtida, gente, seu comentário, tá bom? Um abraço e vamos voltar aqui falando pra vocês como é que a gente consegue as moedinhas no Shopee e como é que a gente pode resgatar com poncho também, gente. Lembrando que eu já abri aqui o meu Shopee, a minha continha da Shopee, e eu dei logo de cara, gente, que hoje tem frete de graça, gente, pode ser qualquer valor. Então, gente, se você tá querendo fazer uma comprinha, aproveite agora, vejam aí, ó, hoje, frete grátis, cupom FRETEGRÁTIS, sem valor mínimo, pode ser qualquer valor, gente. Eu acredito de R$5,00 a R$10,00 em diante, gente, pode aproveitar que hoje, hoje, frete é de graça pra qualquer coisinha que você fizer a compra hoje. Então, tá bom, gente, eu vou lá em confirmar, deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma setinha. Eu vou aqui, gente, vamos entrar aqui, né, pra saber como é que tá as coisas. E aqui, tô entrando, gente, veja aqui, ó, temos frete de graça, é, a partir de R$40,00 tem, tem um desconto de R$10,00 no Pix. É, aqui também, gente, eu estou falando aqui, ó, aqui tá falando do Pix, aqui tá falando o quê também, nas compras acima de R$25,00 aqui, ó, você tem um desconto de R$5,00, ok? Mas a gente quer resgatar as moedas, né, gente? Então, tá bom. Aí, vou voltar aqui, gente, vou bem aqui, ó, nesse. Aí, gente, a gente tá indo bem aqui no eu. No eu é aqui onde você vai resgatar as suas moedinhas, gente. Eu apago aqui, vou apertar aqui no eu. Aí, gente, vocês estavam vendo aqui, ó, minhas moedas. Gente, eu já resgatei hoje, eu ia fazer uma filmagem pra vocês resgatando minhas moedinhas, só que não deu certo, tá? Tá aqui, ó, é bem aqui que a gente entra pra pegar as moedinhas. Aí, gente, tá aqui, ó. Vocês vejam que aqui eu já peguei minha moeda, aí tá pedindo pra eu voltar amanhã pra eu conseguir quatro moedas, tá certo? Lembrando, gente, tipo aqui, ó, no primeiro dia eu resgatei uma moeda. Tá aqui, ó, meu Deus. No primeiro dia eu resgatei uma moeda. No segundo dia eu resgatei, eu acho que foi mais uma moeda. No terceiro dia eu resgatei duas moedas. E hoje eu resgatei, gente, mais de duas moedas, certo? Aí amanhã, gente, eu vou resgatar quatro moedas. Mentira, hoje eu resgatei quatro moedas. Amanhã eu vou resgatar quatro moedas. Lembrando que se amanhã eu não resgatar essas quatro moedas, gente, eu vou voltar pra cá de novo, desde o início, tá? Vou começar tudo de novo pra eu poder conseguir essas outras moedinhas. Lembrando que você não pode esquecer um dia, porque se você esquecer, você vai voltar pro início. Deu pra entender, né, gente? Então pronto, gente. Então amanhã, se eu não me esquecer amanhã... Se eu não me esquecer amanhã... Meu Deus. Se eu não me esquecer amanhã, eu vou ganhar as quatro moedas. Se eu me esquecer desse dia e for pegar a moeda só no sexto dia, gente, eu vou voltar pra cá. Eu vou tá ganhando só uma moeda. Deu pra entender direitinho, né, gente? Então, beleza. Vou voltar pra cá. E vou lá no meu carrinho. Vou tá mostrando pra vocês. Vou lá no meu carrinho. Eu tenho frete de graça. Então, gente, eu vou apertar aqui nesse todos. Ó, veja aqui nesse todos, que eu vou selecionar esse tripézinho que eu vou comprar. Vamos ver por quanto que ele vai sair pra mim. Vamos ver se ele vai sair frete grátis pra mim, tá bom? Então, você vai apertar em todos. E pra você resgatar as moedas, gente, antes de eu apertar em todos, você vai lá nas moedinhas. Aqui, ó. Tá? Pera aí, né? Você vai tá lá nas moedinhas. Eu vou apertar aqui, viu? Ó, você vai ver como... Mas antes de tudo, eu vou apertar em todos. Só pra você entender. Apertei em todos, olha. Olha, você já viu que os três tripézinhos vai dar 15 reais. E nem deu 15 reais, gente. Deu 14 reais e 97 centavos. Então, gente, a gente vai resgatar as moedas. Onde é, Edna? Tá aqui, ó. As moedas, ó. Resgate de moedas. Você vai apertar aqui, ó. Apertei aqui, gente, ó. Você viu que teve descontozinho aqui? Teve descontozinho aqui, viu? É pouco, mas é melhor do que nada, né, gente? Lembrando que essas moedinhas que a gente tá resgatando, gente, é a mesma coisa de centavos. De um centavo, tá? Então, gente, a gente vai lá. Aí eu vou apertar aqui no... Pra saber quanto é que vai sair. Se vai sair o frete de graça. Ó, aqui, ó. Pera aí. Meu Deus, não é aqui, não, Edna. Aqui, gente, olha. Meu Deus, os lápis não tá... É aqui, ó. Selecionar um código. Então, a gente vai ver lá se o nosso frete vai sair de graça. Vamos lá. Olha aí, gente. Veja aí, ó. Vamos ler aqui essa mensagem. Exibindo todos os cupons Shopee, obtemos o disponível na sua carteira. Ou seja, gente, aqueles três tripézinhos de cinco reais, gente, saíram de graça pra mim. Ou seja, frete de graça. Veja aqui, ó. Com pões selecionados automaticamente por você. Com pões de frete aplicado. Aí, gente, eu vou apertar em OK, tá? Mas aqui a gente já tá vendo que o meu frete é de graça. Que teve desconto nas moedas e tudo mais. Eu acho que ficou bem explicado pra vocês, né, não? Então, é só... Eu apertando OK aqui, gente, vai aparecer os meus dados. Então, assim, como vocês sabem, né, gente? Tem que preservar os dados da gente. Eu espero, gente, que vocês tenham entendido, tá? Se inscrevam aí no meu canal, gente. Dê o seu comentário, tá bom? Pra o YouTube entender que o meu vídeo tá sendo show de bola, que tá repassando conteúdos importantes pra vocês, tá? Então, gente, dependendo do que eu vou apertar aqui no OK, se aparecer os meus dados, eu não vou postar o restante, tá bom? Mas eu vou apertar aqui OK e a gente já tá sabendo que o frete é de graça. Como é que a gente sabe, Edna? Aqui já tá falando, olha. Foi aceito, tá? Meus três tripé de cinco reais vão vir de graça pra mim, gente. Se eu fizesse, né, eu não vou fazer, gente, porque eu já fiz um pra mim, tá bom? Não foi exatamente esse valor, mas eu já tinha feito, né, infelizmente. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Aí, gente, o resto vocês já sabem, né? Vai pedir os seus dados, onde você mora, seu CPF. Vai pedir o número do seu cartão. Ou pode ser também no boleto, tá bom, gente? Vou apertar aqui no OK. E, dependente disso, vocês já sabem, né?